Agora olha só essa notícia, uma senhora de 59 anos foi vítima de um falsário que fingia ser um cantor sertanejo famoso. Nossa vida! Ela foi apenas uma das vítimas que esse criminoso enganou, hein? Meu Deus! No caso dela, ele roubou vários objetos da casa da mulher e acabou deixando ela com baita prejuízo. Ixi! Jesus! Foi no Tinder, será? Vamos ver a reportagem então, Manoel? Vamos ver! A cuidadora de idosos de 59 anos conheceu o homem que se passava por cantor pelas redes sociais. Ele também dizia que morava em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E ele queria me conhecer. Aí, no entanto, eu falei, ah, não tem nada demais, né? Pode vir. Só que ele veio, eu achei que ele ia ficar uma semana, o máximo, né? Uma semana, uns 10 dias. Mas ele foi ficando, foi ficando, foi ficando. Para Maria Aparecida, ele disse que, quando era mais novo, era o Adalberto, da dupla sertaneja Adalberto e Adriana. Quando te vi, já sabia que me apaixonaria, te entreguei meu coração. A relação evoluiu e Maria Aparecida começou a namorar o homem, até que ele se mudou para a casa dela, em Adamantina, no interior de São Paulo. E foram quatro meses vivendo sob o mesmo teto. A cuidadora de idosos diz que, em alguns momentos, chegou a desconfiar do companheiro, mas que, por medo, achou melhor não denunciar. Ao retornar do trabalho, no dia 12 de fevereiro, a vítima encontrou uma carta do suspeito, com alguns xingamentos, e ainda acusando ela de ter um amante. Quando deu uma olhada pela casa, ela percebeu que ele tinha levado alguns pertences, inclusive o cartão de crédito, que foi utilizado para fazer uma compra de 600 reais em um supermercado da cidade. Depois disso, o falso cantor não foi mais visto. Como as desconfianças aumentavam, diante do sumiço do ex-companheiro, Maria Aparecida resolveu fazer uma pesquisa na internet e encontrou a foto dele, com o nome de Silvio Antônio Polac. Na publicação, o homem é apontado como suspeito de diversos crimes de estelionato em várias cidades do país. As investigações já começaram, e o objetivo é localizar o falso cantor, justamente para evitar que ele faça novas vítimas. Ah, olha, você, gente, a Maria não pode cair nessa. Ontem a gente estava conversando aqui no Balanço Geral com a doutora Marcia Marcondes sobre isso, né? O que faz? Às vezes a carência das pessoas leva ela, leva, a carência leva as pessoas a buscarem alguns contatos, relacionamentos na internet, e acabam se envolvendo com pessoas erradas, sem saber. E eu vou te dizer mais, Jássio, e Judite, eu acho que as pessoas estão mais carentes nessa época. Ah, e agora é muito mais. Não pode sair de casa, não pode visitar os filhos e parir. Mas a pesquisa tem que ser feita antes, não depois da porta arrombada. E sabe o que me chamou a atenção? Ele pegou uma dupla que ninguém nunca ouviu falar. Ah, eu ouvi falar. Porque claro que ele não ia pegar uma dupla conhecida, ele não ia. Nossa, Adalberto e Adriano, essa dupla existe, então. Sucesso? A dupla existe. Porque o chameleiro é vivo, não sucesso. E ele todo, mas você viu ele todo, todo, com tinta no cabelo, cabelo roxo. Ah, não, ele tá com o cabelo preto, tem uma que tá com o cabelo roxo. Mas tem que cuidar, né? Pose de galãs. Pose de galãs, esse daí é o José Maier da... Ah, não, é da concorrente, não pode... Eu acho que não é mais. Não é? Acho que não é mais. Deu aquela coisa, lembra? Deu aquele problema. Eu acho que não é mais também. Mas tem que se cuidar. Eu gostei da cidade dele que ele nasceu. Hã? Gostei da cidade que ele nasceu. Qual? Tucuruvi. 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 Agora, o detalhe é o seguinte, quando a gente mostra essas reportagens, sempre é bom ficar o alerta. Sim. Para as mulheres, mas também para os homens. Para os homens? Tem muito óbvio que também se deixa levar, às vezes, tem aí uns casos aí que os caras recebem uns telefonemas, umas fotinhas bonitinhas, né? Os nudes. Aí vem os nudes, aí o cara manda nudes também. Aí quando o cara manda nudes, ó, aí já era. Toma. Aí já era. Deus o livre. Tem gente que não pula nudes. Eu ia perguntar um pouco, qual que é o gesto? Quando o cara manda nudes, daí ó. Eita. Se dão, né? Se dão. Melhor não. Pode passar vergonha conude e pode passar vergonha depois também. Pode ser duas vergonhas. Pode ser duas. Então evite de passar duas vergonhas. Por favor, não se comprometa. Não, não, não se comprometa. Não compara o nosso diretor do programa. Nem desamostar para as pessoas, às vezes. Passa vergonha sozinho. Sozinho. Exatamente.